Quebra essa porra, quebra essa porra, destrói assim que não Bá, bá, me anda, bonde do mar Bá, 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 me anda, bonde do mar Quebra essa porra, destrói assim que não Bá, bá, me anda, bonde do mar Quebra, 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 bá, me anda, bonde do mar Destrói a signal Bá, bá, lé da bonde do mar Bá, 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 lé da bonde do mar Bá, 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 b Quebra essa porra Quebra essa porra Quebra essa porra Destrói a signal